Tempo. Dia 3 de maio de 2017, depoimento número 10 do senhor Joésio Mendonça Batista, acompanhado por seu advogado, doutor Francisco de Assis e Silva, OAB 16615, Paraná, na sede da Procuradoria Geral da República, presentes os membros do Ministério Público Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Esse tema aqui agora está trazendo um anexo denominado Marta Suprici. O que o senhor tem a dizer? Então, a Marta, eu conheço ela bem, nunca teve nenhum ato de ofício com ela, eu nunca pedi nada, nem ela pediu nada para mim. Ela foi me apresentar pelo Palocci na campanha de 2010, que ele estava assessorando a Dilma. Um dia ele disse, o Joélio, a Marta, eu não conheci a Marta, a Marta ela é candidata a Senado, ficou sabendo que eu te conheço, pediu se eu não podia apresentá-la. Tudo bem. Aí ele simplesmente me conectou com ela lá e eu fui no escritório dela, ela pediu um milhão lá de apoio à campanha, eu disse ok. Enfim, e fizemos a contribuição de um milhão. Agora, recentemente, vendo nossos documentos, é que nós descobrimos que do 1 milhão, descobri assim, quem fez sabia, mas eu fiquei sabendo, analisando os documentos, que 500 mil foi feito em dinheiro, 500 mil foi feito na campanha oficial. Eu achei que tinha sido tudo, um milhão na campanha oficial, não sabia que tinha sido 500 em dinheiro, então a gente achou que era pertinente trazer aqui e explicar isso. E quem pagou, quem entregou esse dinheiro? Poxa vida, eu não me recordo esse não. Aí, agora na campanha de 2015 para 2016, de prefeito, aí acabou que eu fiquei, enfim, amigo da Marta, convivi com ela esse tempo todo, ela e o Márcio, não, o esposo. Agora, 2015 para 2016, ela ia se candidatar a prefeita, ela me pediu se eu pudesse dar uma mensalidade lá para eles, para ela, ela dizia ser da campanha. E aí foi pago mensalmente, 200 mil reais, durante um bom período. Essa, eu sei exatamente quem é que entregou, que foi o Flores Roldo, que também é um dos colaboradores aqui. Tá, então vamos recapitular aqui. Ela pediu um milhão sobre o argumento de que era para a campanha. Que eu achei que ia ser um milhão total social. Aí, quando eu fui ver na campanha... Aí, viu que foi 500 registrados no TSE, e que as idades em espécie, que o senhor não sabe onde foi entregue, como é que foi entregue. Tá, o senhor depois podia procurar saber com os funcionários, e informar a gente. Talvez tenha sido o Flores Roldo. Tá. Nós vamos perguntar para ele na ocasião que fomos ouvi-lo. E aí, depois, fora desse contexto, quando ela pediu essa mensalidade? E aí, eu acabei que fiquei amigo dela, enfim. E convivi com ela e o Márcio aí, todos esses anos. Agora, em 2015, ela me pede esses 200 mil mensal. Enfim, nós não temos nada a ver com prefeitura. Até depois, houve muita insistência deles, que a gente pudesse ajudar na campanha da prefeitura e tal. E eu até me afastei um pouco dela, enfim. Deles, né? Ali do casal. E não participo, até porque já estava proibido também, doação de empresa à campanha. E nós não temos nada a ver com... Mas o fato é que aqui, a gente está falando... Esse 200 mil aqui, nós demos pelo fato dela ser senadora, do nosso... Mas aí, ela nem falou que era pra... Ela pediu 200 mil mensais. É. Tá. E durou quanto tempo esse pagamento de 200 mil mensais? Olha, foi umas 15 para cela. Um ano e... Um ano, um ano e pouco, é. Um ano e três meses. Isso. E até quando eu, sei lá, desisti. Falei, não, para com isso. E como é que era pago essa... Você falou que foi o Florizaldo. 200 mil, é. Florizaldo pegava... O Márcio ligava direto pro... Pro Flosvaldo. Todo mês. Márcio é o marido da Márcio. Qual é a ocupação dele, você sabe? Olha, eu não sei. Eu conheço eles e tal, mas acho que ele é empresário. Não sei. Ok. Então, isso se encerrou em 2014, é isso? Não, isso foi na campanha. Foi de 15 para 16. Ah, 15 para 16. E depois que você encerrou, ela voltou a cobrar ou ele voltou a cobrar? Ah, e eles insistiram muito pra nós participar da campanha de prefeito. Mas tirando a campanha, esses 200 mil, quando vocês pararam os 200 mil, essa mensalidade de 200 mil, eles continuam... Ah, muito. Pergunta pro Florizaldo aí. É? É. Continuam cobrando até hoje? Não, hoje não. É isso? Cansado. Porque eu acho que eles acreditavam, ela acreditava muito que eu ia participar, eu ia financiar a campanha dela com a prefeito. Mas, enfim, não tinha nenhuma lógica, né? Tanto foi que eles insistiram tanto, a Marta, o Márcio insistiu, insistiu. Eu parei de pagar, não participei, até um dia, pode perguntar o Wesley aí, um dia chegaram a ligar pro Wesley, que eu tava viajando, ligaram pro Wesley e, assim, insistiram muito que o Wesley fosse da casa dela. O Wesley não conhece ela, não é amigo dela, nem do Márcio. O Wesley foi lá preocupado, pô, um senador da República, uma senadora da República, me ligando tão insistentemente, dizendo que precisa um jeito de falar comigo, você no mínimo vai, né? Aí foi lá na casa, o que que era o assunto? 200 mil. Não, aí já era o apoio da campanha. Entendi. Ok. Eu sei que tem tempo que eu não falo com ela. Mais alguma coisa? É, o com o Márcio. Alguma coisa? Tá, se o senhor depois lembrar de mais alguma coisa, eu for procurado de novo, sobre esse tema aqui, por favor, comunicar ao Ministério Público. Então, encerrando o termo de depoimento número 10 do senhor Joesley Mendonça Batista, no dia 3 de maio de 2017. É, o senhor. Tá, tá. A CIDADE NO BRASIL